Eu amo Dead by Daylight, mas durante a live de aniversário, com todas as promessas feitas, eu não pude evitar o seguinte pensamento. Será que na realidade o DBD é um jogo em beta glorificado, ou seja, um jogo incompleto? Eu não acho que seja uma coisa polêmica de se dizer, mas calma que eu explico. Eu tava pensando sobre isso enquanto eles prometiam novas adições de qualidade de vida pro jogo. E pra quem não sabe, geralmente as mudanças de qualidade de vida do DBD, eles são coisas tipo, opções de escolher missões para killer e sobrevivente ao mesmo tempo, ou de aparecer dentro do jogo o progresso da sua missão. Ou adicionar opções de qualidade gráficas específicas dentro do jogo. Pera, essa não veio pro jogo ainda. Bem, em qualquer outro game que não seja da EA, isso aí geralmente vem por padrão. E se for um jogo da EA, você ao menos pode pagar pra liberar a opção de colocar texturas de sombra no logo. Brincadeza à parte, eu obviamente sou grato aos devs por estarem 7 anos adicionando features no DBD, que é igualzinho o Orkut, eternamente em beta. Eles nunca desistiram de nós, boys. Mas você pode achar que eu estou exagerando e sendo mesquinho, então eu vou te dar uma pequena lista de adições de coisas do DBD que já deviam ter vindo com o jogo em 2016. No patch 1.0.3 foi adicionado a opção de Survive with Friends, para que você pudesse criar uma party e buscar partida com amigos. O que deu origem ao termo SWF, que utilizamos até hoje. O patch 1.1.0 adicionou a capacidade de mudar suas binds dentro do jogo, ou seja, colocar suas ações em teclas diferentes do padrão. Tipo colocar skill check no F9, que só um cara muito esquisito o ET do Steven Spielberg faria. Enfim, apenas em 2017, no patch 1.7.0 foi adicionada a opção de ver o ping dos jogadores para quem fosse o host da partida. Isso foi bem antes da chegada dos servidores dedicados, ou seja, a informação dos ping dos jogadores era essencial para você entender por que é que aquele trepe safado te acertou a 55 metros de distância. Em 2028, no patch 1.9.4, finalmente foi adicionado o sistema de emblemas para mostrar o quão bem você foi na partida e ajudar no pareamento de jogadores também. O patch 2.0.0 também foi importantíssimo. Ele adicionou tutoriais de killer e sobrevivente e a loja para comprar personagens cosméticos, como também adicionou o glorioso santuário. Aí só em 2021 veio o patch 4.6.0, que adicionou o filtro no chat para quem mandava palavras ilícitas e uma mensagem que avisa quando você adicionar alguém que já tem a friendlist cheia. Apenas em 2020 que foram vir bots para partidas customizadas, opções de classes ou loadouts e opções para poder utilizar a loja e selecionar missões enquanto se busca partidas. Além de que agora você também pode ter duas missões simultâneas, uma de killer e uma de sobrevivente. Olha que belezura de mudanças de qualidade de vida nem um pouquinho atrasadas. E ainda tem uma enorme lista de coisas simples que foram sendo adicionadas ao jogo aos pouquinhos. E por incrível que pareça, isso é uma coisa boa, ou ao menos é mais positiva do que negativa. Eu sei que eu sou meio cínico, mas seria burrice não reconhecer o trabalho que eles vêm fazendo. Os devs do DBD, eles já tem uma piroca de perks, killers, mapas, addons e até itens para balancear, e ainda vem incessantemente tentando tirar o DBD do beta. Os desenvolvedores do jogo, eles são o seu pai se ele dissesse que nunca ia te abandonar e ele realmente fizesse isso e não fosse comprar um cigarro. Mesmo recebendo muita merda, os devs do DBD e do Cyberpunk 2027, eles merecem respeito por ter continuado melhorando o seu jogo, que foi lançado incompleto. Dito isso, eu acho loucura pensar que o maior jogo assimétrico, o museu do gênero de terror, é um jogo que não tem um menu minimamente robusto de configurações gráficas para você poder desligar coisas desnecessárias sem precisar abrir a pasta de configuração do jogo. Um jogo que não tem uma coisa simples que nem um modo de replay, ou bots que entram no lugar de jogadores que quitam, ou um modo de jogo novo, ou ao menos servidores da comunidade. Eu tô até agora surpreso com o fato que eu percebi agora que eu amo um jogo que tá em beta e que ele sozinho faz uma empresa gigante se manter. O DBD começou como jogo indie, ele deu certo mesmo estando em beta eterno e tá até hoje na ativa. Ou seja, acredite nos seus sonhos, pois às vezes você é um projeto em andamento. Adicionar bots dentro de uma partida pública era uma coisa que nem os devs achavam que era possível, e esse ano foi anunciado que eles vão vir sim pro jogo. Levando isso em conta e o fato que o DBD vai ter dois jogos e um filme lançado no futuro, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora, talvez o melhor do Dead by Daylight ainda está por vir. Beba sua água como seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.